Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. O seis em sete é possível, mas será que eu consigo? Yelick, eu queria começar com uma pergunta. Se a pessoa já te acompanha no canal de Telegram, ou se ela te acompanha até nas mídias sociais mesmo, Instagram, YouTube, enfim, as mídias que você mais publica conteúdo lá, ela provavelmente deve ter visto uma tonelada de testemunho, de prova de pessoas fazendo seis em sete. Eu acredito que muita gente que vê isso até acredita que o seis em sete é possível. Mas, na sua opinião, o que que leva a pessoa, diante disso, diante de um monte de provas, diante de até mesmo acreditar que o seis em sete é possível, o que que leva essa pessoa a pensar que ela mesmo não tem a capacidade, ou que ela mesmo não consegue fazer o seis em sete? Eu acho que vários fatores. Inclusive, esse é um dos meus maiores desafios. E a gente está aqui para procurar enfraquecer e dizer que essa objeção, que esse obstáculo é superável. Mas, se você for parar para pensar, falta provas no círculo dela, isso é, de pessoas próximas a ela, para que ela possa acreditar que isso é possível. Então, ela consegue ver provas. Ela consegue ver o meu Telegram vendo, postando, literalmente, quase um estudo de caso possível. Só que, as chances são que o pai dela não fez seis em sete. A mãe dela não fez seis em sete. O marido dela não fez seis em sete. Os amigos ao lado dela não fez seis em sete. Então, faltam provas. Falta que isso é possível no ambiente que ela vive. Eu costumo dizer que, se você mora, viveu o ambiente que eu vivi, você acredita que pode se passar em concurso. Quase todos. Eu costumo dizer que fora o Renato, que é um amigo meu de infância, fora o Renato. Todos os amigos de infância que eu tenho em mente, meus, estão concursados. Estão dentro, passaram em concurso. Para quem vive em Brasília, isso é uma coisa super normal. Pode ser não ser normal para onde você vive. Mas, eu vou te falar de novo. Se eu procurar me lembrar agora, fora o Renato, todos os meus amigos mais próximos estão trabalhando para o governo concursado. É difícil para uma criança que, como eu, cresce em um... ambiente onde quase todo mundo não só trabalha lá, como é filho de quem trabalha lá, o que trabalhou lá, cujos filhos também trabalham lá. Até os nossos membros da nossa família, olha que interessante, membros, primos, tios, que estão em Brasília, trabalham lá. Logo, é ok eu acreditar que isso é possível. E quando eu venho com provas, quando eu venho com provas de pessoas que fizeram isso, elas não veem semelhança com elas. Porque a gente é fruto do meio que a gente vive. se você for parar para pensar, a gente costuma dizer isso, mas se você for parar para pensar, você é a média, o seu salário, é a média do salário das 5 pessoas que você mais convive. Tende a ser. Se não é 5, é 20. Mas tende a ser. A sua ocupação, tende a ser também. Muitas pessoas falam, tostines vem demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais. Será que a média do seu salário é fruto das amizades que você tem, ou as amizades que você tem é fruto da média de salário que você tem? É o paradoxo de tostines, né? Eu acredito que os dois. Tostines vem demais porque é fresquinho e é fresquinho porque vem demais. Mas uma coisa leva a outra. Então, se você sente que talvez você não consiga, que talvez isso seja bom para o Érico, para o Hugo, para aquele estúdio de casa que eu fui lá, você sofre pela síndrome de não ter pessoas semelhantes fazendo isso. E te digo mais, não basta ter pessoas. Quanto tempo a gente acredita que a gente deve ir para a faculdade, para arrumar um emprego bom e depois ter uma vida boa? Quantas pessoas acreditam que a primeira função de vida deve ser comprar uma casa? São pré-condições que há anos foram inseridas nos seus pais, nos pais dos seus pais, e seus pais passaram para você. E você viu o exemplo do seu vô. Seu pai, quando você nasce, é o seu herói, né? O seu pai, sua mãe, dependendo. Algumas pessoas se identificam mais com o pai. E aí você quer ser igual ao seu herói. Não é incomum. Tem gente que não quer ser igual ao seu herói, né? Mas eventualmente tem alguém que tem uma figura de herói, de inspiração. E essa figura do 6 e 7 não passou na sua vida. E aí vem as dúvidas. Falta de referência presente. De ver. Eu costumo dizer que é preciso ver para que você vê pessoas fazendo é um primeiro jeito de ver. Mas você vê pessoas que você tem contato, que você fala, que parece que são atores. Eu sempre acho que são atores. Então, Hugo, falta nessas pessoas, muito delas, o gatilho mental da semelhança. Eu te digo mais. Existem pessoas que precisam... Agora vamos lá. Existem pessoas que precisam de um nível de certeza muito grande para agir. Todo mundo precisa de um certo nível de certeza para agir. Um certo nível de certeza para agir. Algumas pessoas precisam de um exacerbado nível de certeza e evidência. E outras pessoas precisam de um nível menor. Eu costumo dar o exemplo disso no podcast passado da minha mãe. Minha mãe, para tomar uma ação, não precisa de ter tanta certeza assim. Ela só precisa ter uma noção que é possível. O meu pai precisa ter um nível de certeza, um prêmio Nobel registrado em cartório. Não sei se existe prêmio Nobel registrado em cartório. Mas ele sim necessita desse nível de certeza. Então, se você acha que você não consegue, é que você não tem esses exemplos. Eu acho que você não tem esses exemplos tão dentro de você. Ou, existe uma outra possibilidade. Qual é a possibilidade? Já que você abriu esse look? A possibilidade é que você esteja contando uma mentirinha para você. E a mentirinha, mentirinha é uma palavra tão potencialmente carregada, né? Você está contando alguma coisa para você que não seja verdade. Uma pequena coisa para você que não seja verdade. E o que você está contando para você que você não realmente quer. Porque, de uma forma ou de outra, se você saca que o 6 em 7 é possível, você tem uma certezinha. E a certezinha é que não é fácil. e a certeza que não é fácil implica que vai dar trabalho. E é melhor você falar que você não consegue do que você falar que está com preguicinha. É mais fácil a gente sobreviver com a crença que existe alguma coisa dentro de mim que me para e eu não consigo. Eu sou vítima da minha circunstância. Eu sou causa, efeito da minha circunstância. Por exemplo, uma circunstância do que realmente dar de cara com a verdade que eu não quero fazer o que tem que ser feito para fazer o 6 em 7. Vou te dar um exemplo em uma outra área para ver se fica mais fácil. Para muitos de nós, tem uma amiga minha, na verdade, amigo meu, não é nem amigo, que ele fala que ele é gordo, que ele está acima do peso por causa da sua situação. Segundo ele, abre aspas, ele engorda de ler menu. Só de ler o menu ele já engorda. E ele fala que outras pessoas não engordam, como que querem que engordam. É muito razoável pensar assim, que uma predisposição genética vai fazer com que você engorde um dia, até acho que tem certa influência. Porém, em todas as vezes que eu observei ele comendo, eu vi que ele comia e exercitava como uma pessoa gorda, não como uma pessoa magra. eu nem se ele, não sei nem se ele sabe disso. Então é muito fácil colocar a culpa e a responsabilidade e a causa numa predisposição sua. É muito fácil, porque isso faz com que você não precise tentar, afinal você é gordo de ler menu, não adianta nada, só de ler o menu você vai engordar. A gente sabe que a maioria das pessoas que falam isso não fizeram a dieta. Pelo tempo que foi falado, do exato jeito que foi falado. E ao falar isso pra ela, elas conseguem se lidar melhor com a vida delas. Porque elas contam a pequena mentirinha e a pequena mentirinha não é eu tentei, fiz exatamente o que foi feito e não consegui. A mentirinha, acho que eu não consigo. E isso só, pra mim, essa mentirinha só reflete uma coisa. Uma coisa. E aí a gente vai na teoria do Érico. A teoria do Érico é a seguinte, escreve aí. Esse é um princípio. Se você lembrar dessa live, se você lembrar dessa live, você vai vai resolver tudo. Uma lei que eu quero que você lembre dessa live. Escreve aí, abre aspas. E não foi eu que falei isso pela primeira vez, não. Eu ouvi. Então essa palavra não é do Érico Rocha. Eu só não sei de quem eu ouvi. Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. Eu tava vendo um vídeo de um cara que eu tô seguindo muito e ele conta a história, ele conta a fábula da mãe que levantou uma rocha porque o filho estava debaixo. a mãe que levantou uma rocha porque o filho é bem pesada só porque o filho estava debaixo. Quem conhece o sentimento do que é ser mãe sabe que se o filho tá debaixo a mãe levanta a rocha porque ela quer. É instintivo. e às vezes é difícil entender que às vezes a gente fala pra gente que a gente quer. Ah, eu quero. Mas na verdade você não quer. Você só tá curioso. a verdade e não tem nada de errado tá curioso e não querer e querer. Mas é muito melhor falar não consigo do que eu realmente não quero. Porque aí você vai ter que enfrentar dói menos pra você mesmo falar eu não consigo apesar de falar eu não consigo não te trazer o resultado dói menos você falar pra você mesmo. Eu não consigo também eu não consigo do que cara, eu não quero fazer o que tem que ser feito pra alcançar. Eu não tenho medo de não conseguir eu tenho medo de trabalho duro eventualmente. Então existe uma série de coisas eu tô colocando alguns ingredientes nessa panela um ingrediente é a falta de exemplos e semelhanças o outro ingrediente a gente tem primos e primas que conhecem a gente eles sabem o que a gente faz eles viram a gente então eles sabem como a gente sabem do caráter da gente da integridade e mesmo assim eles não fazem 6 em 7 eu não duvido que eles aspirem não tem nada de errado inclusive pelo fato de eles serem os nossos primos eles teriam acesso a gente como família né então família é muito louco e tem alguns que até fizeram a forma de lançamento mas a minha teoria é se você tem exemplos se você sabe se você viu se você a pergunta é quem quer dar um jeito quem não quer quem não quer dar uma desculpa engraçado como é que o ser humano ele cria esses mecanismos de de racionalizar uma coisa que ele não quer não queria e por isso que nessas lives nessas lives um dos meus trabalhos uma das minhas intenções é formalizar que a fórmula de lançamento é difícil 6 em 7 é difícil não é fácil não é típico eu falo isso estou falando de novo agora é possível e eu quero e com isso eu quero acordar aquelas pessoas que realmente querem independente da idade independente da situação financeira independente se sabe ou não de internet independente da profissão é dessas pessoas que eu estou atrás e a maioria das pessoas pensam que elas estão escolhendo eu estou selecionando essas lives essa tudo é uma grande seleção eu também estou escolhendo vocês como eu estou fazendo isso abrindo o jogo abrindo o jogo porque tudo que eu não quero é que alguma pessoa entre e que não queira jogar o jogo e queira o resultado sem jogar o jogo eu sou um professor que quer ensinar eu costumo dizer que eu quero casar com quem quer casar comigo não quero forçar ninguém a casar comigo eu quero namorar quem quer namorar comigo o processo de antes da compra é o do namoro tudo a pior coisa do mundo é para aquela pessoa que está aqui está junto com aquela que não quer estar junto de você então esse é um processo de seleção tanto para vocês comigo como professor como guia como mentor e como eu para você mas agora se você realmente acha que não consegue qual que é realmente será que você quer será que se a vida do seu filho estivesse em jogo você queria seu filho e sua filha então é uma e não deve estar mas é uma tomara que não esteja é indagação filosófica interessante quem quer dá um jeito quem não quer vive dando uma desculpa e está tudo bem eu também dou as minhas para aquilo que eu não quero imagina cara tem muita gente que tem 1420 pessoas vendo a gente só ao vivo agora tem muita gente que te segue hoje em dia sua audiência é muito grande muita gente ouve o que você fala como é que você pode afirmar e assim cada pessoa tem a sua própria história tem as suas limitações como é que a pergunta é como é que você consegue afirmar que ela vai conseguir que é uma coisa que só depende dela sendo que você não conhece a história de cada uma das pessoas as limitações enfim o background o que cada um tem a verdade é que eu não afirmo que ela vai conseguir eu afirmo que é possível exatamente porque eu não conheço as limitações eu não afirmo que ela vai conseguir a única pessoa que sabe que vai isso é futuro futuro certo que pode garantir isso está lá em cima que só ele ou o filho dele tenha esse poder ainda não foi incomodado quem clama esse poder na verdade está eu ficaria muito reticente em ouvir mais essa pessoa então realmente eu não sei se vai eu não tenho a menor noção eu só sei que é possível agora eu sei o que vai acontecer se ela não entrar na forma isso eu sei então eu tenho uma certeza e uma probabilidade uma certeza e uma probabilidade eu tenho a certeza do que vai acontecer se ela não entrar não é uma certeza de 100% mas eu apostaria em um bom chicabon que ela não vai fazer o 6 e 7 ela vai continuar na vida que ela tem e está tudo bem não tem nada de errado com a vida que você tem eu falo para aqueles que aspiram mais eu falo para aqueles que se aspiram ser fora do típico o típico ela já tem o que está em jogo e eu ofereço uma possibilidade e essa possibilidade ela vai ter que colocar 200% 50% dela eu tenho que colocar 200% do meu 50% método e querer agora eu faço a seguinte pergunta a certeza ela tem uma certeza como é que vai ser a vida dela nesse quesito pelo menos se ela não fizer e se ela tiver errada e se ela tiver errada e se ao não comprar esse ticket ela não tiver ela te rouba a possibilidade dela fazer um 6 e 7 e para muita gente 6 e 7 é muito mais que 6 e 7 é poder trabalhar de onde você quiser é poder trabalhar com o que você quiser é você ter a mudança financeira no momento de crise que a gente está vivendo é você ser parte da solução e não do problema que a gente está vivendo é a pessoa que está dando emprego potencialmente não é a pessoa que está perdendo emprego é a pessoa que está gerando renda imposto abundância conhecimento impacto dessa pessoa que está sofrendo as consequências do que a gente está vivendo nada de errado com isso atualmente é assim e se ela estiver errada as pessoas não param para pensar nos dois custos que tem existem dois custos sempre o custo de você fazer a forma mais ou menos uns 10 mil reais e adquirir esse conhecimento e botar o seu negócio para jogo mas tem um outro custo também o custo de você não fazer não fazer é você ficar na vida que você tem e vou te falar o seguinte o seu tempo no mundo é limitado não sei se você tem 30, 40 ou 20 chance que você tem cerca de 30 seus 30 não vão mais voltar o ano passado não vai voltar uma hora você vai morrer eu vou morrer você vai morrer todo mundo vai morrer nem o mais puro dos profetas que eu saiba morreu o único que morreu ressuscitou três dias depois mas é raro e nem por isso está em carne aqui tipo assim mesmo ressuscitando ele está numa parada diferente e olha que ele era filho lá do cara que fez a parada mas fora ele eu desconheço o outro que ressuscitou bom ou mal santo ou não então eu te pergunto e se você estiver errado se você estiver tirando e se essas provas e se você essas pessoas que nesse processo você vai eventualmente conhecer alguém que fez com menos condição que você com menos dinheiro que você com menos inteligência se é que você acredita que existe isso que você com menos capacidade cognitiva com menos clarismo com menos estrutura mental e eu faço isso o tempo inteiro e se você estiver errado e você estiver cometendo o maior erro da sua vida se eu não tivesse conhecido a fórmula de lançamento do campo de vista de propósito de vida e abundância eu teria cometido o maior erro da minha vida e eu estaria pagando pagando eu estaria trabalhando num lugar onde eu não queria trabalhar nada de errado com isso a gente faz o que tem que ser feito entendeu sobreviver mas minha vida ia ser diferente um erro às vezes são momentos encruzilhados que a gente não pode cometer um erro e você compra um risco o risco de estar certo está errado se você estiver errado se realmente o 6 em 7 existe pra você e se realmente 6 em 7 for como eu estou falando que nem ensinar a dirigir se você não desiste de dirigir você acaba aprendendo um bom professor te deu passo a passo e essa e essa dúvida que as pessoas tem que viver porque se ela decide bem mas se ela não decide ela também decide não adianta só você ficar onde você está eu recebi ontem um testemunho de um personal trainer e esse personal trainer é o bicudo chama ro ro ah esqueci o primeiro nome não era ro um sobrenome desse você nem lembra do primeiro nome né e ele mandou um print do cara da academia que ele trabalhava por 12 anos anunciando o fechamento da academia é é triste só que ao mesmo tempo que a academia dele está fechando o bicudo fez múltiplos né várias vezes se não me engano três vezes pelo menos 100 mil reais em 7 dias e se ele não tivesse tomado a decisão de entrar pra forma e aprender isso ele estaria nessa academia que acabou e mesmo personal trainer é assim trabalha ganha não trabalha não ganha principalmente se a academia acabou então quando você decide você decide quando você não decide você está tomando uma decisão também e você vai sofrer as consequências dela e o bônus também o ônus e o bônus e aí eu pergunto qual é o custo de você estar errado nessa decisão qual o custo de você não investir nisso de você não aprender principalmente em um mundo que está ficando mais digital você tem que balancear esse risco essa certeza digo não tenho e te digo mais mas a certeza do que não acontece eu tenho sou capaz de dizer que eu tenho e o ônus e o bônus disso é seu eu vou ter os meus alunos eventualmente quando a gente abre a turma a gente nunca faltou aluno isso me deixa mais comprometido de fazer com que você entre na próxima turma mas vai chegar uma hora que você tem que acreditar em você é muito louco a gente vota no candidato presidente com a esperança que ele ajude a gente vota no candidato a prefeito que a gente tem esperança que ajude a gente vota mas a gente esquece de votar na gente mesmo e aí quando é que você vai votar em você e eu te digo mais se nem você vota em você quem? se não agora quando? eu costumo dizer se não você quem? então vai chegar uma mensagem uma parada até quem é muito religioso sabe disso vai chegar uma hora que você pede um sinal pra decidir aí o cara lá diz manda um sinal manda um sinal e se o sinal tivesse escancarado na cabeça se ele tá te mandando 20 milhões de sinais o universo e você só não tá vendo e se o sinal já for dado o sinal não vem do jeito que você necessariamente quer ele vem do jeito que e se ele já foi dado e você só não ouviu se ele tá sendo dado tá sendo gritado pandemia virou virou tudo digital será que esse não é um sinal o suficiente pra você entender que é importante ser proficiente nisso independente se você quer viver disso agora ou não eu fico pensando qual que você precisa precisa ver um uma árvore pegando fogo será que esse é o sinal que você precisa eventualmente tá tudo bem esse de repente alguém manda um desse pra você mas de repente ele já mandou esse sinal já veio só não quis escutar o que eu quero dizer é o seguinte é a certeza absoluta não existe nem com você nem com o presidente nem com o prefeito nem com o deputado nem com ninguém a pergunta é o seguinte se você não votar em você quem? ninguém vai votar e você vai ficar onde você tá nada de errado com isso inclusive se tiver ok com isso é simplesmente que você não quer o 6 em 7 e tá tudo bem e quem quer dá um jeito e cara normalmente uma pessoa que tá nessa situação de duvidar da própria ela vamos pegar o seguinte uma pessoa que quer fazer o 6 em 7 ela acredita que é que é possível porque baseado em todos os fatos e provas que você já mostrou e mostra constantemente enfim na quantidade que você mostra enfim aí a pessoa quer ela acredita que é possível mas ela duvida da própria capacidade que é até o tema desse episódio onde é que normalmente onde é que normalmente segundo a sua experiência né claro a pessoa costuma errar pra transpor esse obstáculo porque vamos falar o seguinte ela quer ela duvida da própria capacidade normalmente onde é que ela erra pra tentar enfim transpor esse tipo de coisa transpor pra tentar virar esse jogo virar essa mentalidade na cabeça dela o que ela faz de errado ela não dá o primeiro passo do mapa porque é o seguinte o que convence a gente que a gente pode correr uma maratona não é a maratona é só um passo ela podia até julgar que ela deu um passo e não conseguiu dar um passo mas ela precisa dar um passo então ela projeta no futuro dela a gente é engraçado a gente acredita que a gente é no presente o que a gente projeta no futuro a gente se sente no presente como a gente se projeta no futuro se eu projeto na minha cabeça que eu não consigo correr o maratona eu não dou o primeiro passo se eu projeto que eu não consigo porque a gente quer salvar a energia então mas se eu dou um primeiro passo e eu não morro no primeiro passo eu posso escolher dar um segundo passo e se no segundo passo não parece uma coisa de todo mundo como a gente é eu posso dar o terceiro passo e é pequenos passos na direção certa a paralisia dela vem desse passo é claro se você tiver um caminho se você tiver indo pra São Paulo e dando um passo pro Rio Grande do Sul não funciona nenhum mais nenhum andador mais habilidoso do mundo vai chegar em São Paulo então primeiro você tem que ter navegação direção eu dou com a forma isso eu faço isso com a forma eu dou um passo de cada vez e aí você não se preocupa com o final você se preocupa só com os próximos 20 metros o GPS o GPS é a parada mais louca se eu acredito que o GPS não chega lá se eu não consigo eu nem boto e ela dá um passo depois dá outro passo depois dá outro passo eventualmente legal de maratona que é difícil de correr se você limitar o tempo mas todos nós somos capazes e é inclusive muito relativamente fácil se não houver tempo se eu puder correr 10 metros hoje 10 amanhã 2 amanhã depois 20 amanhã não sei você eventualmente corre maratona a vantagem dos 6 em 7 é que não tem limite de tempo você pode fazer o 6 em 7 se quiser fazer mais rápido você corre mais rápido se quiser fazer mais devagar ou não quiser se cansar muito não é uma corrida não é uma corrida não tem competição não é se eu chegar você não chega né diferente mas se eu chegar você não chega e isso torna esse jogo interessante e ela não dá esse pequeno passo e ela não dá e ela não dá ah por que e ela começa existe uma fase da racionalização que ela não fala ela não fala eu não quero as vezes ela fala eu não consigo mas ela começa a migrar para outras razões mais plausíveis então se eu não consigo não é plausível para ela né ela vai eu não tenho tempo engraçado ninguém tem e faz mesmo assim ah eu não tenho dinheiro sou capaz de mostrar 20 pessoas tem um cara que estava devendo até 3 milhões de reais e comprou a forma de verdade esse eu não tenho dinheiro é clássico inclusive chegou aqui ao vivo do pessoal que está assistindo aqui agora a gente vai lidar a gente vai ter a gente vai lidar com isso em um episódio sozinho mas ela 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 racionaliza para ela ficar sã assim para ficar plausível a vida dela e a racionalização geralmente é uma terceirização da razão a terceirização da razão é um processo que se chama vitimismo você fica vítima da circunstância X e quando você é vítima você é vítima paciência e aí a pessoa fica vítima do tempo vítima do dinheiro vítima do da idade tem gente que é vitimista da idade vítima do marido o marido não quer a esposa não quer eu sou vítima inclusive quando alguém não quer mesmo a razão mais plausível é falar que o marido não quer ou a esposa no caso na verdade ele não quer porque quem quer dá um jeito exato vítima da tecnologia tem gente que é vítima da tecnologia vítima da situação até quando você vai querer viver como vítima você vai ter o ônus e bônus de viver como uma vítima o ônus é que você não vai conseguir chegar lá você é vítima o bônus é que você vai conseguir ter razão para não fazer nada é tipo assim você se sente bem em não fazer nada afinal não é sua culpa você se sente mais menos energia gasto você economiza energia culpa é uma parada que dói um pouquinho é bom o paciente precisa mas dói que nem metiolate na nossa época doia mas resolvia hoje nem dói nem dói nem dói nem dói mas na época doia mas resolvia e o mais louco é que a dor passa é interessante a dor passa vocês inserir fica ficou para a galera que fez e que eu posto que vai fazer e cara você falou que o maior erro que as pessoas cometem é não dar o primeiro passo né então querer projetar a jornada inteira olhar para o tamanho da coisa toda e não olhar para o próximo passo que ela pode dar então para terminar esse episódio eu queria que você desse uma ideia cara quem quer está realmente comprometido ou comprometida com um 6 em 7 agora que ideia de primeiro passo você poderia dar para essa pessoa tomar né dar o primeiro de que passo que ela poderia dar nesse exato momento para essa galera que está assistindo aqui a gente a distinção o passo que eu dou claro eu podia falar ah simplesmente compra a forma e faz a forma eu vou acho que eu vou um pouco além eu quero que ela observe o dia dela e comece a notar quando ela está sendo vítima de alguma coisa todos nós eventualmente temos um vitimismo um pouco de você vítima do dinheiro vítima do tempo vítima do momento vítima vítima da ignorância vítima do marido vítima da mulher vítima dos filhos tem gente que é vítima dos filhos sabe disso ah não vou por causa dos meus filhos e eu vou te falar o seguinte é só distinguir quando você está sendo vítima no momento só ter presença que você está sendo vítima a fato é que vez após vez você vai ver exemplos de pessoas sem dinheiro sem tempo com filho sem filho com três filhos três filhos divorciados em casa com filho em casa fazendo 627 a gente mostra isso gente sem dinheiro sem dinheiro para pagar a internet sem internet pegando a internet do vizinho estacionando o carro na internet do vizinho para pegar e fazendo 627 mesmo assim então para todos esses a gente tem um negócio alguém que fez mesmo assim porque quando você é vítima não tem mais nada o que fazer você vai ficar onde você está quando você não é vítima vai doer um pouco no começo mas você cria a possibilidade de fazer alguma coisa a respeito vítima não tem como fazer alguma coisa a respeito você passa a ser responsável pelo seu próprio 627 e aí você começa a ver como eu faço apesar disso de uma maneira íntegra apesar disso e quando você fala para o seu cérebro beleza como é que a gente faz apesar disso é aí que vem as soluções é aí que a mãe arruma a força para levantar a rocha porque ela realmente passa a querer ela não adianta nada se a filha dela está embaixo ela não vai ficar culpando alguém ela vai dar um jeito de levantar a rocha porque ela quer então daqui para frente eu quero que você fique presente quando você está se botando como vítima de uma circunstância interna ou quando você está se declarando responsável o mundo nada que é feito é feito pelas vítimas as vítimas são vítimas e é só uma perspectiva você pode escolher a perspectiva do copo meio cheio a perspectiva do copo meio vazio o copo está lá ele está com 50% cheio e quando você escolhe a perspectiva da responsabilidade dói pesa mas te dá a possibilidade de fazer alguma coisa a respeito com o tempo com o dinheiro com o parceiro com você e é e é onde quando nasce possibilidade é que vem potencial resultado então anota opa e não adianta anotar das outras pessoas não porque aí você vai falar ah minha fulano está vítima é muito fácil opontar o dedo difícil é ver na gente mesmo você vai ser vítima ou você vai dar um voto para você você vai ficar votando só no presidente reclamando elogiando você vai dar um voto para você porque se ninguém votar senão você quem ninguém vai você vai dar um voto você vai dar um voto eu vou tirar um voto você vai dar um voto